A CIDADE NO BRASIL 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 E se não fosse ali, era um dano. . . . Não, 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 não. Bate 5 vezes Bate 5 vezes Bate 5 vezes Vai cair O da manhã É o certo O da manhã É o certo Viva 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 Obrigado. 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 Aqui pelo tempo eu vou adiante, porque estava bem rápido de estar, mas foi ele. Obrigado.